Bom dia, pessoal! É um prazer enorme estar com vocês aqui nessa manhã E eu devo confessar que estava muito ansiosa Para mostrar para os senhores como a nossa empresa cresceu potencialmente Vou compartilhar com vocês a minha tela Olha ovo de galinha, ovo de caipira Olha o ovo, ovo branquinho, ovo cozido Olha o ovo, tá na promoção ovo Pessoal, me desculpe Home office, vocês entendem, né? Olha o carro do ovo passando aqui na minha rua Mas olha, vamos lá continuar de onde paramos Que como eu havia dito, estou muito animada Vou compartilhar com os senhores a minha tela Olha o carro do ovo passando na sua rua Olha o ovo de galinha, ovo de caipira Olha o ovo, ovo branquinho, ovo de caipira Assim não dá, gente Espere um pouquinho que eu vou lhe resolver esse problema Olha o carro do ovo passando na sua rua Bom dia, minha senhora Vai uma caixinha de ovo hoje Que caixinha de ovo, o quê? Eu estou querendo trabalhar, estou em reunião e você não deixa Uai dona, mas eu também estou aqui fazendo meu serviço Eu estou vendendo meus ovos Vendendo ovo? Aqui na rua? Ninguém aqui compra ovo não Uai, claro que compra Dá a senhorinha lá embaixo que compra sete caixas toda semana Sete caixas por semana, é? Então quer dizer que o senhor vende uma por dia? Eu vou fazer assim, ó Vou comprar sessenta Duas por dia, que é que o senhor ir embora E não voltar aqui pelo próximo mês Está combinado? Nossa senhora, bicho maria Uai, está bom demais Então nós estamos combinados O senhor aceita pizza? Eu tenho pizza também É o nome da minha galinha que mais bota ovo Carijó, arroba, galinha, pintadinha, ponto com É o e-mail, né? Pronto, está na conta Ó, agora o senhor faz favor Entra naquela portinha e descarrega os ovos lá na cozinha E não me aparece aqui pelo mês, tá? Tá certo, vou pôr Eita, venda boa Mais uma vez, senhores, gostaria de pedir pra vocês Desculpas, né, por esse imprevisto Cinco minutos para os senhores pensarem E retomamos a nossa reunião Obrigada Mãe, eu estou com fome Ô, minha filha, a reunião da mamãe atrasou Vai lá na cozinha, minha filha Vai lá e arruma um trenzinho pra você comer Tá bom Ô, mamãe E esse daqui ovo aqui? Nossa, Maria, nem me fala de ovo Minha filha quer nem saber de ovo Mas o que eu faço com ele? Não sei, faz o que você quiser Faça o que você quiser com esses ovos Tá bom Ah, estou muito feliz que vocês tenham tomado a decisão E eu estou certa de que vocês tomaram a decisão correta Uhul, olha o ovo Ovo pequeno, ovo médio Ovo fresquinho Quem vai querer o molho? Não dá pra continuar essa reunião Reunião cancelada Olha o ovo Ruhaa Eu estou louco Foto Meu Deus Uma Uma Muita Uma Uma De Legenda por Sônia Ruberti